Voltando com você novamente aí, tem agressão que aconteceu nessa madrugada, explica isso pra gente, por favor. Pois é, a gente conseguiu algumas informações privilegiadas aí, Israel, porque uma transexual foi espancada por dois homens, isso aconteceu no final da noite de ontem na Avenida Clodoaldo Garcia, aqui em Transagoas, de acordo com o depoimento aí dessa transexual, dois homens de bicicleta parou aí a vítima e começou a ofendê-las. Aí pegaram pedaços de madeiras e passaram a agredi-las, e aí após agredir aí, esses dois homens fugiram, eles estavam de bicicleta, fugiram aí, lembrando que essa transexual, ela sofreu alguns hematomas, ela relatou, né, que teria acontecido aí aos policiais aí, que esses dois homens chegaram do nada e acabaram aí agredindo ela, ela foi levada pra unidade de pronto atendimento comunitário, a UPA, né, e os militares foram pra delegacia de pronto atendimento comunitário registrar aí o boletim de ocorrência, portanto, esse fato aí aconteceu aí na noite de ontem, envolvendo aí essa transexual, e esses dois homens que acabaram agredindo ela na Avenida Clodoaldo Garcia, Israel. Tchau. Tchau.